Fala aí galera, Tubarão na Área, o canal Pica das Galáxias, antes de começar o vídeo, siga os passos que está aparecendo na tela, é nóis, tamo junto. E aí galera, Tubarão na Área, o canal Pica das Galáxias. Galera, mais ou menos há duas semanas atrás, eu trouxe um vídeo para vocês, da melhor liga para se farmar, entendeu? Tanto ouro, quanto elixir rosa, elixir negro, entendeu? Hoje, eu fiz novamente essa pesquisa, porque eu sei que tem muita gente que não viu meu vídeo lá, e tem muita gente que às vezes manda mensagem para mim, entendeu? Porra, cara, não estou conseguindo farmar, o jogo está foda, pá, não sei o que lá, e porra, eu fico, porra, vai lá no meu vídeo lá, que eu explico, não sei o que lá. Resolvi deixar passar duas semanas e fazer um levantamento de novo, fazer uma busca detalhada para ver qual é a melhor liga para se farmar. Entendeu? Vocês reparem que eu estou na liga prata 2, mas não é liga prata 2, você tem que estar na liga prata 3, galera, para poder fazer as buscas. Entendeu? Esse é o detalhe, vamos lá no replay lá, e eu vou comentando para você ter uma ideia. E nesse, nesse vídeo aqui, eu vou estar ensinando a melhor estratégia que tem para você farmar. Quem tem uma rainha boa, dá para farmar tranquilo, entendeu, galera? É... Se você tem uma rainha mais fraca, nível 10, sei lá, nível 15, faz o teste, entendeu? Leva umas fúrias, não fica com medo de gastar fúria. Dependendo da farma que tiver na sua frente ali, não fique com medo. Porque geralmente, cara, o que bate na sua rainha, são no máximo 3 defesas que ficam batendo nela. Entendeu? Que é a canhão, que é a torre da arqueira e a x-bestas, às vezes, quando dá alcance. Porque morteiro e torre do mago, cara, não dá dano na rainha. Então, o foco é você farmar sempre cv9. Quem for cv9, foque em farmar cv8. Quem for cv10, foque em farmar cv9. Entendeu? É mais ou menos isso. Tu cai um nível de vila para você. E vai de boa. Tem cv9 que tem uma porra da rainha com um nível 20, um nível bom, dá para farmar cv9 de boa. Entendeu? Mas aí vocês analisam direitinho a vila aí, que vocês vão farmar. E não esquece de levar fúria, galera. Entendeu? Se você não levar fúria, tu pode dar problema no teu ataque aí, se a rainha estiver tomando porrada de muitas defesas. Porque a terra, ela bate muito forte. Brotou a terra ali. Com o turno da arqueira, com o x-beste, com o canhão. Pode dar a deusa a sua rainha. Então, tem que se ligar na estratégia aí. Então, vamos no primeiro replay aqui para vocês terem uma ideia. Olha aí, ó. É um cv9 aí, mais ou menos. Entendeu? E repara como estão os recursos. Todos eles protegidos. Vocês vão ver que eu vou farmar a porra toda. Minha rainha já levou o canhão. Joguei os servos ali, para dar direção para minha rainha cair para o lado esquerdo ali, ó. Lado esquerdo da tela, né? Já estou levando dois potes aí de ouro. Repara que tem duas x-beste batendo na minha rainha. E mais daquela torre da arqueira. Então, não entrei em desespero, porque eu já levei a torre da arqueira. Então, ficou de boa. Agora só tem a x-beste batendo. Morteiro, não considero. Morteiro e torre do mago não dá dano nenhum. Muito pouco dano, porque tem aquelas curadoras ali. Deixa eu dar uma melhorada aqui no zoom aqui para vocês. Aqui ele despessoa aérea, ele está fudendo o ataque ali, entendeu? Porque ele joga as curadoras para longe. E ela demora a curar a rainha. A rainha já levou a defesa antiaérea ali, que estava batendo as curadoras. A porra do despessoa está dando 360 na porra da minha escuradora ali, caralho. Não termina essa porra desse vento, não? Foda, hein? Agora a minha rainha começou a tomar porrada ali do montão de defesa ali. E a vila, ela saiu umas tropas ali. Eu já ativei o poder dela. Joguei o veneno, ó. Achando que ia sair mago. Então, para evitar qualquer tipo de problema, eu já ativei o poder e já joguei o veneno. Mas saiu só umas arqueirinhas ali. Foda-se. E vamos continuar essa porra desse ataque aqui, destruindo a porra toda. Que aqui é tubarão na área, galera. Aqui é tubarão. Só trazendo o conteúdo top para vocês. Porra, deixa aquele like maroto lá no vídeo lá, galera. Vamos fortalecer aí. Entendeu? Agradecer aí mais uma vez. Chegamos a marca de 2K aí no dia 1º, cara. Porra, muito top. Estou feliz pra caraca. Entendeu? Vocês, porra. Não sabem o quanto eu estou feliz, mano. E vamos que vamos. 2016, aí vamos buscar os objetivos maiores aí, galera. E é isso aí. Aí, ó. Repara que eu já estou no fim do meu ataque. A maior vantagem nesse tipo de ataque meu foi que teve esse aumento de 30 segundos aí na rebatalha. Porra, foi top demais, cara. Aí, ó. Repara aí, ó. Que a rainha perdeu bastante vida. Ficou no vermelho. Mas nada que vai atrasar o meu ataque. Então, repara nesse detalhe aqui, ó. Vai terminar o ataque. Eu vou terminar a minha rainha com a vida cheia. Levou aquela defesa aérea ali. Vim por trás com os meus servos achando que não daria tempo, né, cara. De pegar aqueles armazéns todos ali. Eu falei, vou jogar meus servos lá. Vou pegar aquela porra daquele... Elixir negro que tem lá no final lá. Ó, repara lá, ó. O ataque é esse aí, galera. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Já acabou. Top. Então, vamos lá no próximo. Vocês verem que eu não estou de brincadeira, galera. Vamos aqui nesse do meio aqui, ó. Olha essa vila, galera. CV9 full. Entendeu? Super céu, caralho. Não vai acabar com a porra da minha estratégia de rainha e curadora, não, cara. Entendeu? Eu dou um jeito e... E volo uma estratégia aí melhor. Porque, pra mim, cara, o melhor ataque do jogo é esse aí, cara. Galera no meu clã. Porra, tu só sabe fazer essa porra, cara. Eu falei, porra, gosto demais, mano. E... E agora que eu estou com o canal, eu tenho que dividir com você, né, cara. Entendeu? Repara, eu joguei os quebra-muro ali, ó. Pra abrir passagem ali. Mas a rainha já estava derrubando aquele muro ali. Eu demorei, né, a jogar. Não sei o que eu estava fazendo ali, o que eu fiz. Quebrou aquela entrada lá do mago, ó. Mas nem precisava. Mas foi de boa. Repara aí que agora... Ela entrou naquela meiuca ali pra tomar porrada de muita defesa, né. Então é aquilo que eu te falei. O lance das fúrias. Vocês vão se ligar aí na fúria. Ah, porra. Mas aí tu joga fúria e tu gasta muito recurso. Cara, tu gasta muito recurso, mas tu farmá pra caralho. Entendeu? Pode ter certeza, cara. De arqueiro e bárbaro, você não ia conseguir pegar essa quantidade de recurso nessa vila. Porra, até você invadir esse muro aí com os bárbaros, cara. E com a arqueira. Você já tinha perdido, porra, 80% do seu ataque. Entendeu? Qual é o detalhe? Então esse ataque aqui é perfeito, cara. Não tem falha. Dificilmente você erra, cara. Não sei se alguém te chamar no portão. Você deixar a rainha sozinha ali. Aí tu vai perder ela, porra. Tu tem que ficar vigiando. Viu? Eu joguei minha fúria ali, ó. Na rainha, nas curadoras. Curou rápido. A rainha bateu forte. A rainha já saiu do raio da ação da fúria. Mas a curadora continuou ali, ó. Olha lá. Vida cheia. Olha isso, galera. Porra, muito top, galera. Vim com o servo por trás. Aquela maldita bomba aérea ali, ó. Fudeu com o meu servo lá. Aquelas irmãs vão acompanhando o explode todos. Elas não andando em área. Então repara, galera. Que é uma vila que estava ativa. Entendeu? Não sei o que está acontecendo. O maluco deve estar full. E aí os coletores ficam tudo lotados, né, galera. Pode ver que a armadilha antiaérea está tudo funcionando. A XB, não tem nada parado ali, ó. Não tem nada do pano. Está tudo funcionando 100%. Se eu, é... Pode ver que o rei e a rainha estavam protegendo a vila também. Já destruí. Então acredito eu que ele está juntando elixir negro para o rei e a rainha dele. Aí repara que agora a minha rainha ia para o saco, né. Então rapidamente joguei minha fúria em cima da rainha e da... Da... Das curadoras. Detonei aquela XB. Detonei Terla. Detonei... Torre do Mago. Agora vou detonar o canhão. Depois daquele depósito ali. Então destruí a porra toda com aquela fúria ali. Porque se eu não faço isso rapidamente, minha rainha ia morrer, porra. Aí você vai falar, caralho, porra. Meu ataque não deu certo, porra. Não fode, porra, não sei o que lá. Porra, a tubarão está trazendo estratégia que não funciona, pá, não sei o que lá. Não, galera. Tem que ficar atento na rainha. Foco 100% na rainha. Entendeu? Não espera a vida dela chegar, porra. Num fio para jogar a fúria. Que aí até você meter o dedo na fúria, jogar na tela ali, até a fúria... Cair já era, filho. Não dá tempo. Então tem que ser rápido no gatilho. Tem que se ligar aí. Sem mendingaria. Entendeu? Tem ataque ali que não dá. Se ligou aí, olha o quanto eu farmei, galera. 400k. Farmei um total de... Só de elixir de ouro, 900k, mano. É muita coisa, cara. É muita coisa. Gastei o quanto eu gastei de tropa. Porra nenhuma. Isso aqui, galera, é mole. É mole para nós. Vamos no último ataque aí para vocês terem a ideia. Galera, novamente, melhor liga para se farmar. Você tem que estar na prata 3. Vai para a prata 3 e começa a busca. Entendeu? Sei que se vocês saírem do jogo, porra, a galera vem e manda uma porrada de troféu para vocês. Mas o esquema é esse. Valeu? Olha essa vila recheada. Uma vila abandonada aí. Um CV10 abandonado. Eu gosto de pegar CV10 abandonado. Porra. Que é top. Mas vem muito recurso. Seu CV10... Aquela anti-aérea ali está fodendo a porra das minhas... Das minhas curadoras. Tive que soltar duas ali até a rainha destruir aquela... Aquela anti-aérea ali. Ela detonou umas duas curadoras minhas. Duas não. Detonou uma só. Ainda bem que elas não batem em área, né? Imagina se tivesse dano em área. Aí ia dar ruim. Brotou umas... Uma terra linha fraquinha ali. Já arrebentamos. Arregaçamos. Brotou. Está lá no meio da vila lá. A terra também fraca. CV9 também. Porra. Mal upado pra caralho. Galera. Também não posso falar nada. Quando eu comecei. Caraca. Eu fui para o CV9. Porra. Eu era... Louco para pegar aquele balão, né? Cara. Porra. Nem jogo mais com o balão agora. Só nas guerras mesmo que eu ataco às vezes com o balão. Nem no farm eu uso eles. Porra. Era louco para ter que ele... Porra. Aquele balão do caveirão. Entendeu? Porra. E fiz uma merda fodida. Porra. Tinha muro nível 2. Porra. Defesa de CV3. Eu já leio a CV9. Porra. Meu CV era horrível. O nego invadir. Ele era 100% direto. E tinha bastante recurso. Que eu farmava pra caraca. Jogava direto. Muito viciado. Porra. O nego levava a porra toda. Eu ficava muito puto. Aí no CV9. Caí para dentro. Caí para dentro do muro. Caí para dentro dos heróis. Subi full. Menos os heróis que eu não subi full. Subi com os heróis 25. Se eu não me engano. 20. Acho que rei era 20. Rainha 25. A parada desse tipo aí. A rainha vai na maciota ali. Perde muito tempo naqueles armazém que tem ali. Esse que é o foda. A rainha mais fraca vai perder mais tempo ainda. Entendeu? Repara que eu tenho que soltar mais duas curadoras ali. Porque a minha rainha vacilou. De vez de destruir aquela anti-aira ali. Ficou batendo na porra das outras construções. Aí a anti-aira que estava ali. Arrebentou a minha curadora. Aí eu estou... Olha como é que é fácil galera. Porra. É só jogar a rainha curadora. E ficar só... Se deliciando com ataque top. Cara. Porra. É show galera. Pode ter certeza cara. Aqui no canal aqui só vai ter conteúdo top pra vocês galera. Entendeu? Só dica boa. Essa é a estratégia. Entendeu? Pode ter certeza. Que eu estou falando pra vocês que eu já testei. Eu trago pra vocês é porque eu testo. Entendeu? Eu sempre dou uma olhada. Vejo. Pra não ter problema. Olha isso. A anti-aira começou a bater ali. Acabou o tempo. Olha o quanto eu farmei. Olha o quanto eu gastei. Porra galera. A fita é essa porra. A fita é essa. Tamo junto. Então galera. Espero que tenham gostado aí. Da dica que eu dei pra vocês. De no momento. Hoje. Ser a melhor liga pra farmar. Que você acha mais rápido. Entendeu? Vilas abandonadas. Vilas ativas também. Que estão com coletores cheios. Como porra. Rodear a vila aí. Pra poder pegar os armazéns. Que ficam na beirada ali. Que a rainha bate de longe. Tem que se ligar nesse detalhe galera. Entendeu? Então. Tamo isso aí. O que eu tenho pra vocês hoje é isso. Quem não for inscrito. Se inscreva no canal. Deixa aquele like maroto. Compartilha com seus amigos galera. E um feliz ano novo. Pra geral. 2016. Só felicidade. E tô partindo galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.